Fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, hoje temos mais vazamentos da atualização, tem bastante coisa aqui nesse vídeo, mas é claro, lembrando, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. A combinação de hoje é do Avala, valeu aí pela sua combinação, mas agora sim, vamos pro vídeo. Lembrando a vocês que no vídeo de hoje eu vou falar sobre as skins do passe de novembro, já tem elas vazadas, tem muitas outras coisas aqui que já vazaram também, então não perde nenhum segundo desse vídeo. Só lembrando também que amanhã vai chegar a nova Vector, Fúria Oceânica no Escolha Royale, não foi confirmado os outros itens que vai vir junto nesse Escolha Royale, mas se você quiser ver o calendário da semana, eu mostrei ontem pra vocês todas as novidades, então confere lá também. Se você tá querendo uma renda extra, clica aqui no primeiro link do comentário fixado, pra você que quer aprender sobre trade esportiva e ganhar dinheiro com isso, e ainda você vai receber um bônus em dinheiro. Se tá interessado, clica aí no primeiro link do comentário fixado. A gente vai começar primeiro conferindo todos os itens vazados da parceria Venom, né, com o Free Fire. Bom, são itens aí, já vou avisando que no momento só tá aí todos os itens reciclados dessa parceria, que tem a moto, caixa de loot, mochila e até a própria skin do personagem. Acredito que depois da atualização tenha mais, e na verdade eu espero sim que tenha mais, porque senão vai ser uma grande decepção. A gente vai começar aí mostrando a nova caixa de loot, que é uma caixa de loot comum, né, uma caixa de loot, uma caixa que tem aí o desenho do filme, né, tem a imagem no caso, as imagens do filme. Eles não desenharam, né, acho que eles até colocaram imagens mesmo, do Carnificina e do Venom, ficou, é top, né, mas porém eles poderiam ter feito coisas novas aí pra essa parceria. E, assim, eu gostei da parceria, porém a Garena deveria fazer do jeito certo, que é coisas novas, né. Também tem a mochila, galera. Essa é a mochila Tempo de Carnificina, ela é reciclada daquela mochila da aranha também, né. Aí ela ficou toda cinza, assim, toda preta, na verdade, simbolizando, acho que o Venom, né. E aí já vai comentando o que vocês estão achando. Outra coisa também, galera, tem a moto, a skin da moto eu achei legal, né, já tem a cara ali do Venom, assim, na moto, essa daí ficou legal. Acho que um dos itens mais legais aí foi a moto mesmo, acho que não tem nem efeito pra vocês verem, né, não tem nem efeito nem nada também, seria muito interessante se tivesse. Tem também o avião, paraquedas, paraquedas não, tem o avião, os airdrops, tá, falei paraquedas errado, é airdrops. Então, assim, parece que quando atualizar o jogo talvez esteja nessa temática do Venom, já que o filme, como eu disse pra vocês, vai lançar em outubro e atualização do Free Fire. Daqui a pouco eu já falo a data, mas é no final de setembro, então, assim, não tem como não chegar, né. E agora vamos ver aí a skin de personagem, galera, a skin de personagem eu achei legal, todo reciclado também é reciclado, cada parte desse skin é reciclado de 5 skins diferentes pra vocês verem, né, a Karina, ó, escolheu a melhor skin ali pra ser, acho que tem skin de incubador aí, enfim. Esse daí é o pacote, galera, como eu disse pra vocês, deve ter mais coisa depois da atualização, porque se não tiver realmente vai ser uma grande decepção. Então, se não tiver mais nada, é, até porque, nossa, eu fiquei muito animado, né, quando eu fiquei sabendo dessa parceria e aí vem aqui e aparece essas coisas, né. Mas, é claro, ainda tem essa esperança de ter coisas novas, porque todas as outras parcerias que a Karina já fez, teve alguma coisa nova e não tudo reciclado como tá essa daí, né. Então, será que eles fizeram de última hora com a parceria, já que o filme vai lançar em breve? Ou eles tiveram tempo suficiente mesmo assim que quis fazer desse jeito? Antes de mostrar os novos personagens, vou esclarecer uma dúvida aí que vocês estão, é, duas dúvidas na verdade, né. Uma é do lançamento do Free Fire Max e a outra é da atualização, né. E eu vou dizer pra vocês aqui que é no mesmo dia, sim, galera. Quando atualizar o jogo vai chegar o lançamento do Free Fire Max, tá, porque o Free Fire Max também vai atualizar, né. Se atualiza o Free Fire, atualiza o Free Fire Max com provavelmente novas coisas também, tá. Então, galera, vai ser no dia 28 de setembro, tá. Então, é daqui o que? 9 dias. É, daqui 9 dias, galera, vai chegar a nova atualização. Se não tiver nenhum adiamento ou se não tiver algum adiantamento, né, vai que vai ser antes, enfim. Dia 28 vai ser na terça-feira. Pode ser que seja na quarta-feira, dia 29. Pode ser que seja na segunda-feira, dia 27. Mas, provavelmente, vai ser, sim, no dia 28. Então, certo, né. Então, vamos continuar os novos personagens. Eu já vou começar com um novo personagem que se chama Oto. Agora, o nome do personagem não se chama mais Hassan, né. O personagem agora se chama Oto. Esse personagem, galera, ele é horrível. Assim, a habilidade dele é horrível. Eu não sei se no servidor avançado a Garena deixa mais fraca e vai melhorar. Mas a habilidade dele é de marcação depois que você elimina o inimigo. E é muito, é muito pouca, sabe. A distância da marcação e a marcação dura pouco. Mas o personagem eu achei legal o design do personagem, enfim. Achei bem legal a animação dele também. Porém, a habilidade eu acho que não achei muito legal desse personagem, né. Então, me decepcionou um pouco. Já o personagem Leon. Gostei demais aí do novo personagem Leon, galera. Olha a animação dele que top. Ele é, mesmo sim, o jogador de basquete. Porém, não é uma parceria. Eles não revelaram que é por causa do evento Dia do Booyah, né. Vocês podem ver que a marcação ali tá Dia do Booyah. E não parceria, né. Porque o Dia do Booyah é do próprio Free Fire. E eu disse que seria um personagem parceria por causa que tava ocultado. Mas, na verdade, é por causa do evento mesmo, Dia do Booyah. Então, ele vai participar do evento Dia do Booyah. Que chega em outubro. Provavelmente chega o evento do Dia do Booyah. Enfim, ele vai tá lá. E tem a possibilidade dele estar de graça, né. Depois eu falo mais um pouco sobre isso. Mas, vocês sabem que o Shiro foi dado de graça também no evento aí do Cobra. E ele era um personagem especificamente do evento do Cobra mesmo, né. Tá igualzinho o Leon. O Leon também é por causa do Dia do Booyah. Outra coisa. O Shiro teve uma skin evolutiva. Que é a skin do Cobra, né. O que vai acontecer no Dia do Booyah também teremos uma nova skin evolutiva. Sim, galera. Tem só essa imagem aí pra gente ver sobre essa skin evolutiva. Eu achei ela um pouco parecida com a do Cobra. Mas, é porque a gente não viu dentro do jogo, né. Tem também esse banner, galera. Muito top. Que talvez seja a tela de carregamento, né. Ou a tela de login do Free Fire. Tem aí já o Amoku Hayato junto. E também tem o personagem Leon. Mas, vocês podem notar umas coisas aí. Ele tá com umas asas que parece que é da arma... Da arma, não. Da própria roupa evolutiva. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, ele tá com essas asas, né. Pode ser que seja uma mochila também, né. Ele tá segurando também a nova... A nova ump evolutiva. Tá. Teremos uma nova ump evolutiva. Outra coisa que ele tá segurando também é um punho. Parece que teremos um punho também do Dia do Booyah. Já tá tudo na mão dele também. Então, uma das coisas que a gente pode perceber já. Que não estão reveladas ainda. Ou que não foram vazadas. Também só tem a imagem do Lobby, tá. Pra vocês que queriam saber qual que é o Lobby do Dia do Booyah. É esse daí, tá, galera. Mas, então. Agora a gente vai conferir a nova skin aí. As novas skins do Pass de Elite de novembro. Que é dos dragões, hein, galera. Eles já fizeram passes de dragões. Já fez em 2019. Fez em 2020 também. Que é aquele dos dragões esquecidos. E agora tem o de 2021. Que vai ser esse de dragões. Nossa, eu acho que tá bem trabalhado as skins, né. Já vi algumas skins. E tem essa daí, galera. Que é um dos pacotes principais. O que vocês acharam aí dessa skin. Eu achei muito bonita, hein, galera. Esse detalhe aí de asa atrás. Ficou bem, assim, sabe. Bem detalhado, né. Eu gostei, sabe. Eu não sei o que dizer do resto do Pass. Porque eu não vi tudo, né. Mas eu vi essa skin aí. E eu achei muito interessante. A skin feminina não foi vazada ainda. Mas tem nos arquivos do jogo. Tem essa imagem. Infelizmente não dá pra ver a skin feminina ainda, galera. Mas deu pra ver a skin masculina. E o que vocês acharam dessa skin. É claro, não tá, assim, a perfeição de chegar ainda no melhor passe de todos. Mas eu achei bem legal, hein. Mas é isso. Foram mais alguns vazamentos que eu quis trazer pra vocês. Ainda tem mais até chegar a atualização. Se você gostou, é claro. Deixa seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações. Pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.